E tem mais acidente, hein? Dois carros que iam no mesmo sentido, bateram na marginal ali da mesma Avenida Brasília, bem em frente ali ao Grêmio londrinense. Ah, gente! Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei a Londrina, quando eu comecei a fazer o balanço, dia 5 de março de 2018, teve acidente no semáforo do Grêmio. E a gente não passa uma semana que a gente tem que mostrar essas histórias, tá? Duas mulheres às vítimas, uma em cada carro, tá? As duas precisaram de atendimento e a nossa equipe acompanhou tudo. Socorristas do SEAT acionados para atender duas vítimas de um acidente de trânsito registrado aqui na marginal da BR-369, bem em frente ao Grêmio, na chegada de Ibiporã à Londrina. Uma das vítimas está sendo atendida nesta ambulância aqui pelos socorristas do SEAT. Ela seria ocupante daquele carro de cor branca, que estava parado no semáforo. De acordo com o Testemunhas, houve uma colisão traseira. O outro carro envolvido é aquele ali, de cor prata. O SEAT, inclusive, precisou acionar uma outra viatura para atender à segunda vítima. Segundo o Testemunhas, um dos carros teria parado no sinal e o motorista do outro, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo de evitar a batida. Os dois veículos envolvidos ficaram bastante danificados. O que foi atingido teve a traseira completamente afundada pela pancada. Uma das vítimas, de 35 anos, era a passageira dele. Ela sofreu uma contusão na cabeça e precisou ser imobilizada em prancha antes do encaminhamento ao hospital. A segunda mulher ferida, Vanderli Almeida de Silveira, de 45 anos, estava no outro carro. Com o impacto, ela foi jogada para frente, mas como usava cinto de segurança, sofreu apenas ferimentos leves. A mulher foi levada à UPA do Jardim do Sol. Os ferimentos dela são bem leves, mas precisa passar por uma avaliação de raio-x para dizer que não tem nada a nível de osso. Muitas dores, né? Nas costas. Sim, ela tem dor tanto nas costas quanto na região do tórax, ali causada pelo cinto. Então, não tem como nós avaliar só na palpação. Precisa passar por uma avaliação médica.